A Praça Maria Joana fica bem no centro de Ponta Grossa. Ela ainda não foi inaugurada. Uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos está trabalhando para deixar tudo pronto no local. Mas muitos equipamentos já foram colocados, como os brinquedos para as crianças, os aparelhos da Academia ao Ar Livre e até um chimarródromo. Na hora de instalar as lixeiras, o chefe da Divisão de Serviços Públicos, Wanderlei Vieira, sugeriu ao secretário da pasta, Márcio Ferreira, que o lixo encontrado na área virasse parte da solução. Foi assim que pneus velhos acabaram empilhados e se tornaram lixeiras extremamente resistentes. É muita sujeira que tem nos arroios que a gente passa, a gente vai fazer vistoria, às vezes ali de limpeza do arroio. É pneu, é sofá velho, é as coisas aradas. É muita sujeira. E pelo menos a gente utilizando os pneus que a gente pode utilizar já limpa mais o arroio. Já acha um destino para ele, para o reaproveitável. Ao todo, três lixeiras foram instaladas. Os pneus velhos também foram aproveitados para definir os limites da pista de bicicross que está sendo montada na praça. E já surgiram outras ideias. Agora surgiram de colocar em torno de alguns postes. Quando veículos baterem nos postes, não quebrar o poste. Uma proteção também, sabe? E assim, floreiras com pneus. Agora estão surgindo outras ideias. E assim, floreiras com pneus. Obrigado.